Deus me proteja, o cachorro é meu, se eu for mordido sou eu, não vou deixar mano, não vou deixar, não vou deixar, vai Sai, é meu, sai, é meu, é meu Só é minha, só é minha, não Carne é minha, carne é minha irmão, vou fazer vontade hein, sai Tô brincando não, vou arrepiar e te mordi ó Aqui pai ó, morrendo de vontade de comer ó, sai Que educação hein, nunca deixe um moço com dois animais, dá briga, eu tenho orgulho dos meus filhos Ai, orgulho